A construção da primeira capela da Cruz de Palhano perde-se no tempo por não haver registros. Porém, a segunda capela que foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição, data de 28 de julho de 1862, quando foi lançada a pedra fundamental, pelo padre Lino Deodato, que abençoou a mesma na presença de expressivo número de moradores da região. O padre Lino Deodato foi responsável pela construção da mesma, e os senhores Francisco Bandeira Braga e Francisco da Silva Tércio ficaram à frente dos trabalhos da obra. Consta também que a construção da torre desta capela foi realizada na oportunidade da reforma da mesma, construída em 1910, sobre a orientação do padre Zacarias Ramalho. A história continuou ao longo dos tempos, seguindo os seus próprios passos, e tornou-se um templo de adoração pelos devotos de Nossa Senhora da Conceição. A festa da Padroeira, como é conhecida, veio crescendo em sua história, e hoje é muito esperada pelos palhanenses e visitantes devotos da Mãe de Deus. Esse período da festa da Padroeira é momento onde todos renovam a esperança de tempos melhores e aumentam sua fé em Deus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Amados irmãos e irmãs, filhos da Igreja, aqui nos encontramos para convidá-los a participar dos festejos alusivos à nossa Padroeira Imaculada Conceição. A abertura da nossa festa acontecerá no dia 28 de novembro, às 5 horas da tarde, do Alto São Luís, onde estaremos reunidos, saindo em procissão para a Igreja Matriz, onde acontecerá o hasteamento da bandeira, e logo em seguida teremos a Santa Missa de abertura da nossa querida Padroeira, a Imaculada Conceição. Venha participar juntamente conosco dos festejos da nossa Padroeira. Participe, faça parte da nossa casa, nossa família, a festa é sua, a festa é nossa. Venha, participe, traga a sua família, convide a todos a participar juntamente conosco deste momento de fé, deste momento de festa da nossa paróquia de Palhano. Legenda por Sônia Ruberti